Quando a pílula anticoncepcional começa a fazer efeito? Perguntaram isso aqui, lá na caixinha de perguntas, e perguntaram também aqui nos comentários do Bula Virtual. E eu resolvi trazer o conceito pra você compreender. Vamos lá. Quando que a pílula anticoncepcional começa a fazer efeito? No primeiro comprimido que você começa a tomar, ele já começa a fazer efeito. Por quê? O hormônio é absorvido e ele começa a ser distribuído. Quando é seguro, você tá tendo relações e tem um maior grau de segurança em relação à pílula anticoncepcional. Eu acredito que de 5 a 10 dias já tem uma boa margem de segurança. Principalmente se for para troca de hormônio. Você usava um tipo, você usava um selene e vai usar um yasmin. Certo? Então, se for a troca, de 10 a 15 dias aí, uma margem de segurança. Se for o início de tratamento, com 5 dias, já tem uma boa margem de segurança. Por quê? Porque o hormônio vai fazendo pequenas concentrações plasmáticas no seu sangue quando você começa a fazer a utilização dele. Então, na primeira cápsula já tá fazendo efeito, na segunda reforça a dose. E cada vez que você toma, vai reforçando a dose na concentração plasmática pra poder fazer aquele efeito ali de fecundação, de evitar a fecundação do óvulo. Certo? Você compreende o raciocínio? Ah, e se eu esquecer de tomar um dia? Certo? Diminui o efeito dele. Como assim diminuir o efeito? Ah, o anticoncepcional vai fazer menos efeito? Não. Você abre margem de insegurança. Por quê? Porque vai diminuir a concentração plasmática de hormônio no seu sangue. Por quê? Porque você deu um intervalo muito grande. Porque as dosagens têm que ser reforçadas a cada 24 horas. Entendeu? Então, eu tô tentando te explicar aqui em relação ao conceito, porque independente do anticoncepcional, esse conceito serve pra todos. Não é pra um específico, é pra todos. Pra todos orais, certo? Quando você toma ele em forma de comprimido. Porque os injetáveis já tem uma outra ciência, um outro mecanismo de ação, uma outra liberação. Tem uns que é liberado a cada 30 dias, a cada 3 meses. Então, varia. Certo? Tem esse tipo de variação. Mas, a partir do momento do início do uso, o hormônio está fazendo efeito. A segurança, a margem de segurança em relação a ele, Aí varia um pouquinho, conforme os métodos que estão sendo utilizados e tomados. Beleza? Espero ter esclarecido a sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do Bula Virtual. Certo? Vai ser um prazer imenso trazer mais vídeos aqui. Caso tenha alguma dúvida, vai lá no Instagram, julietadoro.farm Pergunta. Não tenha medo de fazer perguntas. Remédio é coisa séria, certo? E eu estou aqui, farmacêutico, pra poder tirar as suas dúvidas. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!